Eu não posso, então, tentar entender a criança como se ela tivesse que ter os comportamentos de um adulto. Então, tomar cuidado, porque nós somos adultos e aí a gente quer analisar a criança, julgar o seu comportamento como certo, como errado, como bom, como ruim, como normal, ou como anormal, a partir das nossas referências que somos adultos. Então, tomar cuidado com isso. Quer dizer, cada faixa etária apresenta determinada, a pessoa vai apresentar determinadas características, tá certo? Então, eu não posso ter um padrão de comportamento, um padrão de atitudes, ou um padrão de aprendizado, de formas de aprendizado que valham para qualquer idade. Não, isso vai variar naturalmente de uma idade para outra, ok? Então, entender aí cada pessoa dentro da sua faixa etária, beleza? O que mais que a gente podia falar aqui? Ah, vem a presença de alguns pensadores importantes da psicologia da educação. O primeiro deles aí é o Piaget. O Jean Piaget, que é, na verdade, um pensador bastante conhecido e se tornou muito, digamos, popular no Brasil, se é que eu posso dizer assim, a partir da década de 80, um pensador suíço, que vai ser, digamos, o pilar, o cara mais importante, talvez, aí da teoria construtivista. O que é o construtivismo? O construtivismo, o próprio nome diz, quer dizer, o aprendizado das pessoas é um processo de construção em que o educando, aquela pessoa que está aprendendo, essa pessoa não exerce um papel passivo, né? Ou seja, a pessoa vai ser ativa no processo de aprendizado. Então, essa é a ideia básica do construtivismo. Quer dizer, tenta tirar aquela ideia do professor tradicional, onde o aluno é uma cabeça vazia e o professor vai colocando as informações lá. O Piaget diz que não, não é isso que acontece. O conhecimento vai sendo construído ao longo do tempo e nessa construção a pessoa, a pessoa que está aprendendo, tem um papel importante, tem um papel fundamental. Bom, é um elemento ativo no processo de aprendizagem. O que é mais que a gente pode falar aí? Bom, se o indivíduo tem um papel ativo, eu posso dizer, então, que o desenvolvimento do indivíduo, do seu aprendizado, se dá a partir do quê? Se dá a partir das interações que há entre os seres humanos. Um, as interações são importantes. Dois, ele vai considerar o elemento biológico, portanto, claro que as mudanças biológicas, as mudanças no próprio cérebro da pessoa ao longo da sua vida também vão determinar o aprendizado. E uma outra coisa é a questão das relações, enfim, crianças com crianças e a criança com o meio. Então, é isso, é pensar que o indivíduo que aprende, ele é um ator ativo no processo de aprendizado, ele não vai só receber informações e vai ficar lá igual um quadradinho paradinho, ele vai participar desse processo, tranquilo? E aí, lembrar, a linha construtivista, levando em consideração que o desenvolvimento é constituído a partir da integração entre os elementos biológicos, quer dizer, a maturação intelectual e as relações entre as pessoas e as pessoas com os meios. Beleza? Eu só consigo, segundo o Piaget, aprender uma determinada coisa se eu estou biologicamente preparado, quer dizer, se meu cérebro está suficientemente preparado e equipado para aprender. E dois, além desse desenvolvimento biológico, eu tenho que, eu vou aprender através das interações que eu faço, seja interações pessoa a pessoa, como interações da pessoa com o próprio meio, etc e tal. Muito bem, um outro pensador da linha chamada de socio-interacionismo é o senhor Vygotsky. O Vygotsky é um russo que vai ter, assim, uma linha de pensamento em alguns pontos semelhante à linha de pensamento do Piaget. O Vygotsky, quando a gente fala socio-interacionista, socio é sociedade. Sociedade é o quê? Conjunto de pessoas. Interacionista vem de interação. Então, já dá para entender que, para o Vygotsky, o que acontece? O processo de aprendizagem é socio-interacionista, ou seja, acontece quando as pessoas em sociedade interagem umas com as outras. Quer dizer, o aprendizado vai acontecer a partir das relações que há pessoa a pessoa. Tá certo? Bom, o que mais que a gente tem que colocar aqui? Ah, tá. Então, essa questão da interação está claro. Depois, você vai trabalhar com a ideia de mediação do aprendizado, que, na verdade, já foi falado na aula anterior, que é, mais ou menos, a questão do papel do professor, né? O professor que não é aquela enciclopédia que ensina as coisas, mas aquele indivíduo que orienta, que media o processo de aprendizado. Quer dizer, quem aprende é o indivíduo, e não tem a cabeça vazia, né? Cabe ao professor não ensiná-lo, ensiná-lo, ensiná-lo conteudisticamente, né? Conteúdo, conteúdo, conteúdo. Mas sim mediar esse processo. Mediar significa orientar e tal. Tranquilo? Bom, o que mais? Aqui tem um grupo que a gente chama dos pensadores ambientalistas, que são os do movimento behaviorista, né? Que é uma linha de psicologia comportamental. Essa linha de psicologia comportamental entende o quê? Ela entende que o comportamento humano, ele é resultado do quê? Um. Eles partem do pressuposto, essa linha comportamental, essa linha do behaviorista, ela vai partir do pressuposto um. A pessoa nasce sem saber nada. Conhecimento zero. Então, é o que a gente chama de tábua rasa. Ou seja, não sei nada. Eu nasço com conhecimento zero. Muito bem. Se eu nasco com conhecimento zero, quer dizer o quê? Que tudo que eu aprendi ao longo da minha existência, né? Do momento que eu nasci, até no momento que eu morri, vai ser exclusivamente resultado do quê? Do ambiente que eu vivo. Ok? E, na verdade, para essa linha de pensamento comportamental, eles vão entender o seguinte, que os nossos comportamentos, as nossas atitudes, na verdade, são resultado da imitação. Ou seja, a gente imita o que os outros fazem. Essa é a primeira coisa. Ou seja, você se comporta de determinada maneira, porque você imita o que os demais fazem ao seu redor. e também da ideia do reforço, né? A ideia do reforço é o seguinte, vou dar um exemplo com o que a gente chama de teoria do estímulo-resposta. Bom, então eu quero que uma determinada criança, ela estude sempre para a prova. É o comportamento que eu desejo. Ok. Para que eu estimule esse comportamento, eu faço o quê? Eu estimulo, eu estabeleço uma premiação. Assim, aquela história, Fib, se você estudar para a prova e tirar uma boa nota, você vai receber um presente. Então, quer dizer, a pessoa se comporta, exata, estimulada, a partir de um determinado prêmio, digamos assim. Ela se comporta daquela maneira para atingir o determinado prêmio. Tá certo? Então, essa é a ideia do reforço. Ou seja, o indivíduo vai repetir aquele comportamento e essa é a ideia do prêmio. Tá? Bom, o que mais que a gente podia falar aqui? A linha psicanalista. A linha psicanalista é uma linha que vai dar um enfoque muito grande nas questões do inconsciente. Portanto, o inconsciente é o não-inconsciente. In significa não. Portanto, o inconsciente é aquilo que não está diretamente controlado pelo nosso espírito racional. São coisas que nós não temos controle sobre isso. Então, o principal, claro, o fundador, o elemento principal, o pensador pilar dessa linha psicanalística, é psicanalista, é claro, o Sigmund Freud. O Freud que lança o seu público, o seu livro mais importante, que é a Interpretação dos Sonhos, no ano 1900. Então, é um cara do final do século XIX e começo do século XX. Bom, basicamente o seguinte, ele vai dizer que o desenvolvimento humano é resultado, um, de motivações conscientes, portanto, coisas que a gente percebe, sobre as quais a gente tem consciência, e também motivações inconscientes, ou seja, aquelas que nós não temos controle sobre elas. Então, é isso. Desenvolvimento é igual a questões conscientes, mais questões inconscientes. Um próximo item aí, que é importante colocar, o oitavo item, digamos, que é muito fácil de compreender, são os fatores que influenciam o desenvolvimento humano, ou seja, o que é que faz com que eu me comporte de determinada maneira, ou o que é que faz com que as pessoas se comportem de determinada maneira. Primeira coisa, uma questão hereditária. Ou seja, muitos comportamentos são explicados por questões biológicas. Aquela velha história, Nossa, a pessoa é nervosa, tem estupim curto, ou é agitada, porque herdou isso do pai, herdou isso da mãe. Então, os comportamentos têm um componente genético hereditário. Segunda questão, a questão orgânica, desenvolvimento do organismo. Ou seja, os comportamentos, eles vão se modificando também de acordo com as modificações do próprio organismo. A gente pode dar um exemplo muito simples. Você pega a criança, a questão, por exemplo, afetivo, sexual, libido, ou coisas dessa natureza. Para a criança, são de um jeito. Para o adolescente, são de outro jeito. Para o adulto, de outro jeito. Para o idoso, de outro jeito. Então, essas mudanças aí, na questão, por exemplo, na questão sexual, de libido e tal, isso é resultado do quê? Isso é resultado de mudanças no organismo. questões hormonais, etc, 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 etc. Então, sexualmente falando, uma criança não se comporta como um adolescente, que não se comporta como um adulto, que não se comporta como um idoso, porque cada um deles tem um determinado perfil biológico em cada uma dessas fases da vida. Um outro fator que influencia no desenvolvimento humano é a questão que eles chamam de maturação neurofisiológica. Quer dizer, é uma maturação do funcionamento neural. Neural vem dos neurônios. Quer dizer, existe um processo de desenvolvimento dos aspectos do funcionamento do cérebro. Certo? Então, por exemplo, isso é importante. Quando você vai escolher qual assunto você vai ensinar e como vai ensinar para cada faixa etária, é necessário que você considere qual é o grau de desenvolvimento das capacidades cognitivas, das capacidades mentais, de cada faixa etária. É o jeito que eu ensino e as coisas que eu ensino para um adulto não são iguais para o adolescente que não são iguais para a criança. Tá bom? Bom, o que mais? Ah, e o meio? O meio, quer dizer, onde vivemos, com quem vivemos, como vivemos. São as relações aí, repito, homem-homem, homem-natureza, também são fundamentais na determinação dos nossos comportamentos. Tá certo? Então, acho que para essa aula número um de psicologia, esses são os pontos principais. Um abraço. Fui. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Obrigado.